Eu pratico meu esporte favorito todos os dias. Eu também faço questão de ser bonita todos os dias. Por isso eu uso o shampoo Johnson's. Shampoo Johnson's lava delicadamente e deixa meus cabelos saudáveis e bonitos todos os dias. Shampoo Johnson's delicado todos os dias. Toda mulher quer ser tratada com carinho.